Olá pessoal, eu sou a Kika e sejam bem-vindos ao Checkpoint de fim de ano. A gente teve muito jogo analisado em 2017, foram 77 no total. Se você aconta, você vai ver que dá aí mais de 6 jogos por mês. Claro, teve muita coisa boa, mas infelizmente muita porcaria também. No Checkpoint de hoje a gente vai ver quais foram os jogos que entristeceram os jogadores e ficaram com as notas mais baixas nas análises aqui do Voxel. Entre os melhores e os piores, temos dois jogos empatados com a nota 65, Star Wars Battlefront 2 e LEGO Worlds. Começando pelo mais recente, Star Wars Battlefront 2 se meteu em muita encrenca por conta das microtransações exageradas e escancaradas. A promessa da DICE era de corrigir tudo o que estava errado no primeiro título e de certa forma cumpriu parte do objetivo, com novos modos de jogo, mapas mais grandiosos, uma ambientação realmente Star Wars e uma campanha que, apesar de curta e de às vezes deixar a personagem principal de lado para alimentar o fanservice, é divertida e entretenha o jogador. Mas então, por que uma nota tão baixa? O grande problema do jogo é o sistema de progressão. Ele é desnecessariamente complexo, prioriza a repetição e dá muito espaço para a sorte na hora de te recompensar pelo tempo de jogo. Na análise, nosso redator fala que é muito frustrante não conseguir vencer um oponente, só porque ele teve mais sorte do que você e que esse desbalanceamento parece proposital para incentivar as microtransações. E até esse momento ainda estão desativados. No final, o jogo é promissor, mas foi prejudicado por táticas de monetização predatórias que prejudicam seu sistema de evolução. LEGO Worlds também não agradou e amargurou seu lugar aqui na lista. A ideia do jogo é bem simples, um sandbox de LEGO que te deixa montar o que quiser. Diferente do Minecraft, nesse jogo não tem nenhum desafio. Ele é mais sobre montar, explorar e se divertir sem compromisso. O problema é que o jogo é basicamente uma chatice. O mundo aberto trabalhou contra ele e no final não tem muita coisa diferente para fazer. Em qualquer mundo que você vá, você vai fazer a mesma coisa. Socar bustos, bater descontroladamente nos inimigos e bem de vez em quando vai catalogar algumas peças e cumprir alguma missão. Na hora de montar, você tem que lidar com uma câmera ruim e controles confusos. Além de uma seleção limitada de peças, que só aumenta se você fizer todas as coisas repetitivas e chatas e tiver a sorte de encontrar as peças que você precisa. Por tudo isso, ele ganhou a incrível nota 65 aqui do Voxel. Sonic Force, sem dúvida, foi uma grande decepção. Depois de Sonic Mania, estava todo mundo achando que era o ano do Sonic, mas claro que eles não iam deixar ele sair liso, né? A ideia era um sucessor espiritual de Sonic Generations com Sonic Moderno, Sonic o clássico barrigudinho e pela primeira vez um avatar personalizado do jogador. Claro que o jogo não é de todo ruim. A parte de customização do avatar é completa, a trilha sonora é boa como se espera de um Sonic e algumas batalhas contra chefes são legais. Mas na hora de jogar mesmo, ele não cola. A história é muito pesada para animais bonitinhos, a jogabilidade é pouco responsiva, com trechos que você aperta um botão e nem sabe se está controlando ou não os personagens, além de mortes que você tem certeza absoluta que não foram culpa sua. No saldo final, o jogo é passável e esquecível. Outro jogo mediano é o Valkyria Revolution. A ideia não era que fosse uma sequência de Valkyria Chronicles, mas sim um jogo com identidade própria. Infelizmente, parece que os desenvolvedores ficaram em cima do muro. Não abraçaram de vez a herança, mas também não tiveram confiança para implementar ideias totalmente novas. O sistema de combate é um pouco lento, repetitivo e sem muita dificuldade. A história também segue no ritmo tartaruga, com personagens pouco carismáticos e só alguns momentos interessantes. De coisa boa pra valer, só mesmo a trilha sonora assinada por Yasunori Mitsuda, o mesmo de Chrono Trigger. The Caligal Effect é um jogo bem japonesão, com trilha em J-pop e um combate bem ambicioso, mas que obviamente fez muita coisa errada pra estar aqui nessa lista. Pra começar, a história é, nas palavras do redator, medíocre. Qualquer um que tá acostumado com RPG japonês consegue prever todas as reviravoltas muito antes que elas aconteçam. Pelo menos o jogo só tem 20 horas, então você consegue terminar antes de se encher de vez. O combate é ambicioso e tinha tudo pra ser legal, mas não foi suficiente pra salvar o jogo. Ele é por turnos, mas você pode usar tantas ações pro personagem em cada turno que ele fica bem roubado e é esperado que você consiga terminar as batalhas em um único turno. No começo é até legal, mas depois vai perdendo um pouco da graça. O pior é que quando o combate não termina em um turno só, ele é chato. A cereja meio passada do bolo é que além de tudo ele não roda muito bem no Vita, com quedas de FPS e loadings intermináveis pra entrar e sair dos combates. E agora chegou a hora da gente conhecer o pior jogo do ano na avaliação do Voxel. É ele, o jogo que só não foi tão mal falado quanto Star Wars Battlefront 2, porque saiu muito perto de Star Wars Battlefront 2. Need for Speed Payback. O jogo trouxe o combo de história farofa com protagonistas irritantes, problemas gráficos bizarros com carros aparecendo por aproximação e o mesmo problema de Star Wars. sistema de progressão aleatório que parece feito pra incentivar as microtransações. Claro que também tem alguma coisa boa, como a trilha sonora, que tem até um grupo brasileiro na lista, jogabilidade sólida pra um arcade e boa customização de carros. Infelizmente, nada disso foi suficiente pra Need for Speed Payback passar de ano e aqui no Voxel ele ganhou a incrível nota 55. Antes de encerrar, vou fazer uma menção honrosa ou desonrosa ao primeiro episódio de Life is Strange, Before the Storm, que tirou nota 60. Eu acabei não colocando ele oficialmente aqui na lista, porque os outros episódios não foram tão mal assim. Na nossa análise, a maior crítica foi em relação à construção da relação entre as personagens Poe e Rachel, que foi feita com pressa e sem muita delicadeza. Bom pessoal, esse foi o Checkpoint de hoje com os piores jogos na avaliação do Voxel. Eu dei só um resumo de cada um deles, o link pras análises completas estão na descrição. E você, tem algum desses jogos que você jogou e na verdade gostou? Ou algum que achou que merecia ter aparecido aqui? Conta pra gente nos comentários. No meu caso, eu queria muito que Mass Effect Andromeda tivesse tirado aí uns 50 só pra eu poder cascar o jogo aqui no YouTube, mas não foi dessa vez, né? Um abraço pra todo mundo e amanhã o Checkpoint tá de volta. Tchau! Tchau!